Yellowstone, o Super Vulcão Uma nova preocupação emerge com a revelação de uma imensa ameaça, um super vulcão colossal. Nos Estados Unidos, repousa o Parque Nacional de Yellowstone, um espetáculo da natureza que encantou milhões ao longo dos anos. Este santuário de belezas naturais, com o Grand Canyon, as Mammoth Hot Springs e o icônico Geyser Old Fightful, é um paraíso de maravilhas. Entretanto, sob esta magnificência, esconde-se uma inquietante possibilidade, anunciada pelo renomado físico Michio Kaku, que gerou preocupações sobre a possível erupção da caldeira de Yellowstone. Exploramos a beleza deslumbrante de Yellowstone sob a luz dourada do sol, que revela uma paisagem de encantos sem fim. O Grand Canyon de Yellowstone é uma obra de arte natural, com uma profundidade de 1.200 pés e uma queda d'água de 38 pés, superando até as famosas cataratas do Niágara. A água caindo cria uma exibição espetacular de espuma e névoa que se eleva aos céus. Em meio a esta beleza, surge o Mammoth Hot Springs, uma maravilha geológica formada pela dança de água quente, minerais e calcário. Estas fontes criam uma paisagem quase sobrenatural, com formações de travertino que parecem esculpidas por mãos divinas. No coração deste paraíso geotérmico, encontra-se o Old Fightful Geyser, famoso por suas erupções regulares e impressionantes. Este local é um playground de maravilhas geotérmicas, exibindo o ardente coração da Terra. Mas sob esta aparência tranquila, reside uma história dramática de forças titânicas em ação. Em apenas 24 horas, uma rachadura colossal de 100 pés de largura se abriu em Teton, levando ao fechamento de partes do parque e a investigações urgentes. Esta paisagem volátil é uma lembrança viva da luta entre o poder da Terra e sua fragilidade. Os tetons são definidos por quatro fatores geológicos fundamentais, resistência, juventude e as forças de destruição. Eles são marcados pela resistência de suas rochas e pelo fenômeno da cunha de gelo, que esculpe a paisagem numa lenta dança de expansão e contração. No entanto, o coração vulcânico de Yellowstone esconde uma câmara de magma fervente, um presságio de destruição potencial. A erupção deste super-vulcão poderia liberar um volume impressionante de material vulcânico, causando devastação em larga escala. A super-erupção de Yellowstone não é apenas uma hipótese, é uma realidade histórica. Se acontecesse novamente, seria catastrófica. A infraestrutura desmoronaria e as consequências ambientais seriam globais. Em meio a esta incerteza, cientistas e pesquisadores se unem para desvendar os mistérios de Yellowstone comprometidos em entender os processos subterrâneos. A beleza de Yellowstone serve como um lembrete do poder bruto da natureza, e o aviso de Michio Kakú nos incita a compreender a dança intrincada entre os elementos da Terra. Isso se deve ao fato de que a última erupção significativa ocorreu há aproximadamente 640 mil anos, e as erupções neste vulcão tendem a acontecer em intervalos de 600 mil a 900 mil anos em média. Além disso, os cientistas estão constantemente monitorando o vulcão utilizando instrumentos especializados, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até o momento, são observados sinais que indiquem uma provável erupção iminente. No entanto, é importante considerar os possíveis cenários caso uma erupção ocorra. Uma erupção de grande magnitude teria efeitos devastadores na região, podendo gerar uma nuvem densa de cinzas vulcânicas capaz de afetar o clima globalmente. Mesmo erupções menores podem representar perigos significativos. Diante disso, os cientistas estão empenhados em estudar o vulcão para compreender melhor seu funcionamento, desenvolver métodos mais precisos de previsão de riscos e criar planos de contingência para proteger pessoas e infraestruturas em caso de erupção. Portanto, embora a erupção do vulcão Yellowstone não seja iminente, é fundamental que estejamos informados sobre os riscos envolvidos e que os cientistas continuem seu trabalho de preparação e monitoramento constante.